Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Antes, eu só queria te dar um recado. Se você quer ganhar uma renda extra com futebol, tirar uma graninha aí, vai no primeiro link da descrição, conheça o método BetFinder, que é pra quem não conhece nada desse mercado, mas quer começar. Você vai assistir aí o curso, você vai aprender a ter o seu próprio método, e um método embasado, com técnicas reais aí que funcionam. E fazendo o curso completo, você também ganha um robô que notifica. Escanteios e gols, beleza? E também lá tem um suporte via chat que você pode tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, se você quer ganhar uma renda extra assistindo aos jogos de futebol, clica aí no primeiro link da descrição, tá bom? E a gente recomenda, obviamente, a um XBET. Você usa o cupom TVALVIVER, você vai ter o dobro de créditos na sua primeira recarga. Colocou 20, ganha 40 pra apostar aí nos jogos de Libertadores. Lembrando que tem Champions League nesse fim de semana. Bom, mas vamos lá, rapaziada. Vamos falar sobre algumas coisas, né? A primeira delas, eu vi o pessoal comentando bastante nos grupos, que é... Boca... é... Boca Juniors, não. River Plate com interesse em Borja. Eu achei essa notícia bem curiosa, assim, né? E o pessoal tá comentando bastante porque o Palmeiras ainda tem 50% dos jogadores. Se o River Plate contratasse, o Boca entraria mais uma grana nos nossos cofres. Mas vamos lá, o Borja, ele já é um conhecido aí do futebol sul-americano. Se eu não me engano, desde 2016, né? Quando ele apareceu no Atlético Nacional, o Palmeiras contratou em 2017. E aí, ele atuou pelo Palmeiras, foi emprestado pro Barranquilha, voltou pro Palmeiras, foi emprestado. Enfim, ficou rodando, né? Mas aqui na América do Sul, ele tinha a sua certa fama porque jogava no Palmeiras. Tava sempre disputando também a Libertadores pelo Júnior. Foi artilheiro, né? Pelas duas equipes, se eu não me engano. Então, ele já era um jogador conhecido. Só que nunca despertou o interesse de ninguém. O único time que, de fato, queria mesmo o Borja, e aí eu não tô falando de especulação. Eu tô falando de time que queria e foi atrás, foi o Júnior Barranquilha, que é o time do coração, do Borja, inclusive. E que, no fim das contas, acabou comprando metade aí dos direitos dele. No mais, nenhum outro time nunca se interessou, nunca quis saber do Borja, nunca, de fato, foi atrás do Palmeiras pra contratar esse jogador. E eu fico pensando, por que agora? E mais, por que o River Plate? Não se dizia que o River queria o Merentiel, que o Merentiel tinha despertado a atenção do Galeardo, que o Galeardo queria contar com o jogador. O Merentiel é um jogador que ataca espaço, é um centroavante móvel, que sai da área, que cai pelas pontas também, que faz sacão e tudo mais. O Borja é um pedaço de carne que fica no meio da área e que ainda perde uma série de gols. Então, eu não consigo entender de onde surgiu essa especulação de que o River Plate gostaria do Miguel Borja. Sinceramente, não tenho nenhuma informação concreta disso, não vi nada que a gente pudesse, de repente, se animar. Acho muito difícil que o River contrate o Borja, tá? Então, minha dica é tirar o cavalinho da chuva se você espera que aconteça alguma coisa nesse sentido, porque acho muito difícil que aconteça. Não é um jogador que tem a menor possibilidade de se enquadrar no que o Galeardo espera do seu ataque, beleza? Então, sabe Deus de onde veio isso aí. Bom, e hoje o Palmeiras joga pela Libertadores, último jogo aí da fase de grupos, graças a Deus. Sexta-feira já tem o sorteio do mata-mata. E eu acho que o Palmeiras hoje consegue, sim, cravar o seu nome, consegue bater mais um recorde e ser o melhor time da fase de grupos da história da competição. Até porque hoje a gente enfrenta o Deportivo Tati, que é um time fraco, e contra times da Venezuela, que são praticamente todos fracos, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento. São 14 vitórias, obviamente, em 14 jogos, 37 gols marcados e só 7 gols sofridos. Ou seja, é uma chuva de gols. E o Palmeiras, nessa Libertadores, está com apetite, né? Só não conseguiu golear o Emelec na última partida. Agora, hoje eu espero que o Palmeiras vença. Acho muito difícil que a gente tropece contra o Tátira. E vou falar a verdade também aqui sem soberba. É mesmo analisando as duas equipes e o que estão jogando. Eu acho que o Palmeiras hoje ganha de uma margem até confortável. E, para fechar, eu ouvi dizer que o Abel planeja ir com força máxima para hoje. Eu, sinceramente, não entendo. Não é questionando o trabalho do Abel. Longe disso. Eu não tenho um A para falar do trabalho dele. Mas é que, se entrar com o time titular mesmo, eu me pergunto por quê. Porque toda hora ele está reclamando que não tem tempo de recuperar. Que não tem tempo de descansar, de dar treinos e tal. E aí ele acaba colocando o time titular na Libertadores. Tudo bem. A gente joga hoje contra o Tátira e depois só vai jogar no domingo contra o Santos. Mas já não tem jogadores que estão vindo de uma certa sobrecarga? Já não tem essa reclamação com o calendário? Então eu vejo esse jogo hoje contra o Tátira como a chance de você mesclar bastante e ainda, garantindo um resultado no primeiro tempo, a possibilidade de tirar esses poucos titulares que deveriam iniciar a partida para ter um descanso ainda maior. Agora, claro, de novo, não estou aqui querendo saber mais do que o Abel e nem do que os profissionais do Palmeiras. É só uma percepção. Porque eu acho que o Palmeiras misto é mais do que o suficiente para vencer esse Tátira. Mas também nem sei se vai o time titular completo. Estou falando em cima de notícias que eu vi. Quero saber sua opinião também. Se você colocaria os titulares para que o Palmeiras de fato não dê a menor sopa para o azar. Ou se não, se você também colocaria as reservas para dar uma descansada no elenco. Enfim, o espaço dos comentários é todo de vocês. Curtam o vídeo aí e compartilhem com os amigos para ajudar o canal também. E é isso. Um abraço, rapaziada. De noite a gente se encontra para falar do resultado da partida. Valeu!